Tô aqui já calçando a sandália pra descer, a gente esqueceu o chinelo, ótimo, mas enfim calçando a rasteirinha pra gente descer pro bloco cirúrgico, se esse story tá subindo é porque deu tudo certo, a Marielis tá aqui com a gente, com muita, muita saúde, né amor? Com o papai e com a mamãe. Exatamente, e outra coisa, agora a gente vai, provavelmente, neste momento a gente vai estar curtindo ela e tal então eu vou aparecer mais tarde, ou enfim, amanhã na segunda-feira, e é isso, amanhã a gente vai mostrar a Marielis pra vocês porque a gente vai curtir ela, enfim, né gente, aproveitar o momento e tal, mas é isso beijo, amo vocês demais, obrigada por todos I love you Nossa pequena nasceu, graças a Deus, veio ao mundo com muita saúde, eu tive a oportunidade de participar do parto, de acompanhar tudo de pertinho e eu tô muito feliz e muito grata a Deus de ter vindo uma menina saudável, fofinha, tão linda, amanhã nós vamos mostrar tudo pra vocês Gente, aqui tem umas coisinhas que foram feitas com muito carinho pra Marielis, né, tudo muito bem organizado, a Virginia tá no quarto com a neném, com o Zé amamentando, que é o momento deles e nós estamos aqui, ó, eu e a mama acompanhando tudo de pertinho, dando suporte Gente, agora literalmente eu sou vovó, agora foi uma lisinha tão bonitinha, gente do céu, louca pra mostrar pra vocês essa boquinha dela, o narizinho, mas ela é muito linda Gente, essa daqui é a doutora que cuidou da Virginia com muito carinho, fez um parto maravilhoso e eu só tenho gratidão por essa pessoa Ah, eu tenho, uma honra cuidar de vocês, uma honra cuidar da Virginia uma pessoa tão querida, simples Porque agora...